Boa rapaz, Luiz, muito obrigado, hein? E aí eu tô comprando isso aí pra quê? Mais o nome? André. Vem cá, André. André, isso aqui serve pra quê? Serve pra tudo. Jogar beat tênis, vôlei. O amigo tá comprando pra quê? Diga aí. Eu tô comprando pra fazer kai-surf. Você faz mais esporte? Faça skate também. Tô aprendendo, tô aprendendo tudo, André. Rapaz, então é bem... É. Uma coisa inusitada, viu? Isso, por quê? Sou algum velho? Com a cidade. Ah, é? Não, mas ele tá dizendo... Não, ele tá querendo dizer que não é comum pessoas da sua idade fazerem isso. Ah, olha aí. Eu tô dizendo esporte radical. Já arranjou um advogado, você. Eu tô querendo dizer que o senhor... O senhor não, você. Você. O senhor é exemplo. Olha aí. Ei, eu faço parapentes também. Eu sou afim de pular de paraquedas. E eu vou saltar de paraquedas. E eu vou seguir o senhor. Mas falar de paraquedas nunca fale pular, amiga. Saltar. Saltar. Agora eu vou também, sou aluno. É, sou aluno ainda não. Vou fazer o meu curso de paramotor. Lá em Fortaleza com o Silvio Capibari. Que é o melhor piloto de paramotor e de parapente do Brasil. Um dos melhores. Aí eu faço parapente também. Então quer dizer que o senhor tá aí no... No esporte direto, né? Eu faço bike também. E gosto de caminhar também. Vixe, Marinho. Rapaz, é o... André, André, né? Isso. É um negócio impressionante, irmão. Porque por incrível que pareça, cara, eu ainda faço até sexo. Porra, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Ei, eu tava até acreditando, viu, André? Eu tava até acreditando. Valeu. André, vamos estar aí no nosso canal do YouTube. Adrenalina para não envelhecer. É. Viu? Agora tem um colega lá em Fortaleza, o Fernando Maia, que ele numera os esportes que eu gosto de aprender. Que eu sou um aprendiz pra tudo, né? E eu pesco também, né? Pesco com vara também. E tem até esportes que eu esqueço. Por exemplo, eu sou aluno de tênis do Alexandre Asma, né? É... Futebol, nunca gostei. O Paulo é que trabalha com futebol. Como é o nome da empresa, Paulo? Head trick. É um dos meus patrocinadores. E assim que eu aprender o skate, que eu já tô aprendendo, eu vou fazer patins, porque é um sonho de criança. Então, eu vou dar um conselho aqui pra vocês que são jovens. Não deixem para depois. Façam agora, porque o tempo voa. Valeu. Obrigado. Beijo no coração. Beijo no coração. Até a volta. Até a volta.